Ruto contra as vozes que me dizem que eu não sou capaz Agora começar o vlog, amor? Oi, gente! Tudo bem com vocês? Olha só quem vai trazer vocês pra passar o dia inteiro com a gente, de novo Porque vocês gostaram muito Tá empolgado, amor? Não, tô brincando Mas antes de começar esse vídeo, ativa a notificação aqui, gente Porque estamos tendo os vídeos novos todos os dias Então, quando você ativa a notificação aqui do YouTube Toda vez que eu enviar um vídeo novo, você vai ser notificado Então isso é tops Então já ativa aí, viu? E se tu ama esses vídeos, assim, de vlog, já curte esse vídeo também, viu? E se tu não ama, custa o mesmo jeito Pois é, gente, hoje eu acordei Primeira coisa que eu fiz foi tomar banho, ó Porque eu não quero enrolar hoje Porque hoje o dia tá puxado, eu tenho muitas coisas pra fazer Então eu já adiantei o meu banho logo Vai fazer o que agora? Comprar pão Vai comprar pão? Porque acabou aqui em casa, o jeito é sair, né? Boa sorte, querido Só que antes, bora arrumar essa cama Bora que... Que a gente tá criando esse hábito de sempre arrumar a cama de manhã Mas se não arrumar a cama, o dia não começa Exatamente Ei, irmão, vamos tocar esse lençol da cama Todos os vídeos nesse lençol da cama Vou pegar um novo Vai lá Mudanças de plano O Matheus resolveu tirar o lençol, gente Finalmente, bora lavar esse lençol aqui O moção tá indo lá comprar o pão Até luego Quando ele vai comprar o pão, gente Eu fico responsável de fazer o café Aí eu já coloquei aqui a água pra ferver Mas enquanto a água não ferve, vou limpar ali, ó, gente Tapetinho de cocô da Catarina Minha missão de todas as manhãs Pronto, limpei a cocô da Catarina Lavei a mão, tá? Agora eu vou continuar a fazer o meu café aqui Gente, esse meu café, meu Deus Todo mundo causa confusão lá nos stories Porque eu faço de uma maneira um pouco diferente Quer dizer, metade dos meus seguidores fazem assim também Só que a outra metade acha um absurdo Coloco o açúcar na água quente, fervendo Aí eu apago o fogo E aí eu coloco a mesma quantidade de café Só que na água aqui Eu misturo na água E aí sim, gente Depois que eu misturei o café com a água Eu coloco no filtro aqui, ó Só que eu sei que tem gente Que coloca o pó de café no filtro Aqui no filtro E depois passa a água quente em cima Sei lá, é estranho Vai de cultura, né? Eu sou de Rondônia, gente Então lá no meu estado Na minha família Todo mundo que eu conhecia Fazia café desse jeito Então o jeito de vocês Pra mim é estranho Assim, eu acho mais saboroso Parece que a água absorve mais o gosto do café, sabe? E o cheiro que fica na casa Então, meu Deus do céu Me conta aqui nos comentários Como é que você faz o seu café? Se você passa a água quente no café Ou se você mistura o café com a água mesmo E depois que passa no filtro Comenta aqui embaixo, gente Bora defender essa causa O café já tá aqui na garrafa Prontinho E eu acho que o Matheus chegou Com esse cabelo no elevador Foi igual! Tô esperando aí, é? Tô com fome Bora que eu tenho que comer Eu tenho que arrumar o vídeo Pra foar hoje Tem muitas coisas pra fazer Pronto O buchinho cheio Tá bem, amor? Agora? Entendeu? Ele não quer deixar eu passar a mão no cabelo dele Não passa a mão no cabelo Porque ele tá usando gel Porque o cabelo tá comprido É, aí assim Ele fica mais... Deixa eu cortar esse cabelo, amor Ele não quer deixar eu cortar o cabelo Não, não, não Tá, tá bom Não vou cortar não Não vai dar certo Cortar o cabelo Tá bom Gente, agora chega de enrolação Eu tenho que arrumar a capa do vídeo que vai pro a hoje Quer dizer, eu tenho que subir o vídeo pro YouTube Arrumar o título do capa Porque isso requer um tempo Porque minha irmã é estudar trabalho Você acha que o trabalho é só gravar, editar Fazer capa é difícil Eu tenho dificuldade de fazer capa Porque eu acho muito legal as capas criativas e tal Só que dá um trabalhinho de fazer, gente Pô, Deus do céu E aí, como tá tendo vídeo aqui no canal todos os dias Eu tenho que fazer esse processo todos os dias Então, todo dia de manhã eu faço esse processo Envio um vídeo aqui pro YouTube Aí, enquanto ele envia, eu vou fazendo a capa Pensando em um título legal Já é sem a vida O vídeo que vai pro a hoje aqui, ó Vai ser o Matheus cozinhando Que provavelmente vocês já vão ter assistido Ainda bem que a minha internet é rápida, gente Eu consigo subir o vídeo em meia hora Em meia hora ele já tá no ar Marido bom É marido que já pegou a vassoura e foi varrendo a casa, gente Eu nem falei nada Pô, você é top, mano Pô, eu passo isso todo dia de manhã Mas é porque, gente A casa, esses dias, tá enchendo de pó todos os dias Aí o Matheus se incomoda muito Aí ele mesmo já pega a vassoura e vai limpando E passa um pano depois, né? Aqui fica tudo limpinho e fica gostoso de trabalhar em casa É verdade Caraca, amor, tu é... Tu tá ficando top, hein? Devagarzinho pra não levantar a poeira Enquanto isso, eu tô aqui ainda, ó Tentando subir esse vídeo pro YouTube Bom, como eu sei que algumas pessoas me perguntam Como é que eu edito? Como é que eu faço as capas do vídeo? Qual aplicativo? Como é que eu faço? Bom, os vídeos não sou eu nem o Matheus que está editando Então eu não sei exatamente qual programa O nosso editor tá usando Mas aí ele pode botar o nome aí pra vocês Do programa que ele usa pra editar os nossos vídeos Bom, eu uso alguns programas Pra edição de vídeo É o Adobe Premiere Pra intro do Fakiri todo dia E as animações do After Effects E algumas outras artes do Photoshop E para fazer as capas dos vídeos Eu tô usando esse aplicativozinho aqui Que se chama PixArt PixArt A capa ficou assim Só que eu ainda não tô gostando Gente, fazer capa de vídeo é um negócio horrível Eu faço, aí eu olho assim Ainda não tá legal, sei lá Parece que tá faltando cor Tá faltando brilho Tá faltando... Eu passo mó tempo fazendo capa, gente Às vezes eu passo duas horas Só tô tentando fazer uma capa Porque eu faço, eu refaço Eu escuro, faço de novo Esse aplicativo é maravilhoso Eu faço pelo celular mesmo E se eu não me engano, gente Ele é pago Como isso aqui é o meu trabalho Isso aqui é o investimento do meu trabalho, né Então... Agora sim o nosso vídeo já tá no ar, gente Ai, quando o vídeo sobe Eu fico aliviada Às vezes ele atrasa os minutinhos Mas é por conta da capa Eu sempre me enrolo na capa Ai, mas agora eu tô livre, gente Meu Deus, que alívio Ai Mano, se eu contar que horas são agora pra vocês Vocês vão ficar chocados Eu perdi muito tempo fazendo aquela capa do vídeo E aí quando eu libero um vídeo novo pra vocês Fico lá, lendo os comentários Respondendo os comentários E aí eu esqueço do meu dia Que eu tenho que seguir com a vida Isso aí E olha quem fica com raiva E ela não faz mais nada Ai, meu, porque eu amo ficar ali nos comentários de vocês, gente Sério mesmo E como eu tô tendo falta aqui todo dia Então todo dia eu perco quase meu dia Só acompanhando vocês aqui nos comentários Mas eu tenho que seguir com o meu dia Eu já vou fazer uma maquiagem caprichada, né moça? Porque a gente tem que gravar um vídeo E eu tenho que ser rápida Porque depois eu tenho que almoçar e ir no dentista ainda Eu vou fazer uma maquiagem mais rápida Porque senão eu vou perder muito tempo também Então mais uma vez Como a Daisy vai se maquiar agora E a gente já tá atrasado pros nossos deveres do dia Eu fiquei responsável pelo almoço de novo Só que eu não vou cozinhar de novo Vou pedir um delivery sim Porque eu não quero nem passar perto daquelas panelas lá Já ficou até chato esse assunto de panela Porque só sobra pra cima de mim Ah, quem é que queima as panelas? É eu, amor Então Por isso que eu não vou mexer mais Amor, tu tem que comprar umas panelas baratinhas Que aí tu só usa elas É mesmo, né? Pode ser também Aí eu posso queimar à vontade? Pode, pode Essas tu pode Então tá bom Mas eu vou pedir delivery do mesmo jeito Pronto, gente Pedi a comida aqui Agora é só esperar Tá, agora chega de papo E vamos ver como é que a Daisy tá Mose? Eu? O que você tá se fazendo? Tá vendo a maquiagem? Aí de vez em quando eu dou uma olhadinha Aqui no vídeo, gente Só olha assim rapidinho, amor Eu juro que eu só olho assim os comentários Aí eu volto aqui Rapidinho Tem certeza que é rapidinho Você é tão linda, vida Sério? Você também, amor Você é linda Eu acho que hoje eu tô Tá romântico? Tô romântico Eu tô meio Sabe? Aquele dia de paixão Bastante paixão Eu vou me aproveitar disso, então Espertinha você, né? Pronto Estou pronta para o vídeo Fiz minha maquiagem levezinha Fiz uma penteadinha no cabelo também Pra disfarçar Mas só que Eu acabei de ficar pronta O Matheus acabou de falar Que chegou a comida Então eu vou ter que almoçar primeiro Antes de gravar o vídeo O que o Matheus pediu, mãe? Amor, tu pediu o quê? O mesmo de sempre, né? O mesmo de sempre Isso é foda Matheus pediu uma armita de comida Da... Ui, que comida fitness, hein? Partiu comer, né? Com certeza Comida fitness com Pepsi, Erdo Aprendendo aí Ah, o moço tá ok Câmera tá ok Bora gravar? Não, câmera tá aqui Ai, eu tenho que colar, gente Mano, eu tô atrasadíssima Eu só tô com o tempo de gravar esse vídeo Que eu tenho que gravar aqui agora E ir pro dentista Pro dentista eu tenho que sair de casa umas 3h45 Vamos continuar o vlog no celular, né, amor? É Não Ai, Catarina Ai Mano, a Catarina Ela fica no nosso pé Aí eu não vejo ela Eu vou andar Sem querer eu piso na patinha dela E ela continua no meu pé, ó Tá vendo? Essa cachorra é um grude Meu Deus do céu Agora sim Cenário pronto Tô aqui no ponto já Pra começar a gravar Eu fico nervosa Quando eu vou começar a gravar Porque eu tenho medo de gaguejar muito É difícil você gaga E ser youtuber ao mesmo tempo Rapaz Ô, você quer que eu saia Pra não te atrapalhar? Se tu se comportar Tu pode ficar Tô aqui lendo o roteiro Porque como eu vou gravar o vídeo de ceninhas E as ceninhas já estão gravadas Eu tenho que falar conforme as cenas E na ordem certa E esse vídeo de que vida? Vida de casada Todo mundo ama Vem por aí Vídeo de vida de casada Tá top, ó Eu participei desse vídeo? Participou Com certeza, né? Vida de casada tem que participar Também quero participar do vídeo Enquanto ela estiver falando Botei uma cadeira pra você, ó Sente aqui Não faz nenhum barulho Eu posso fazer nenhum barulhinho É Nem o Piu Não, se tu quiser falar alguma coisa Mas tem que ser alguma coisa interessante também, tá? Eu vou falar só a verdade Olha Se tu me encontrar dizendo esse vídeo Tu vai apanhar Ah Oi, gente Tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo ótimo Estamos trabalhando Estão trabalhando Marque tudo Pra manter Os 10 Oxe Por aqui tá tudo ótimo Estamos gravando o vídeo É, gente Eu tive que sair Não teve jeito Porque a Daisy Fica muito nervosa E daí ela começa a se estressar Porque eu tô lá E aí não dá certo Gente, eu tô triste Eu não sei porquê Mas eu não consegui gravar o vídeo hoje Eu não tô conseguindo desenrolar o tema Parece que a minha mente Não tá pensando muito bem E aí o Matheus ficou ouvindo ele de longe, né? Ele falou Amor, não grava hoje não Grava amanhã Grava à noite, sei lá Mas é porque é um vídeo, gente Que eu tenho que seguir o roteiro E eu tenho que explicar cada tema Então é um vídeo que eu tenho que pensar Enquanto eu tô falando E a Daisy não é boa de seguir o roteiro É Eu sou muito tipo de gravar vlog O que vem na minha cabeça eu faço Mas também não é isso Isso que aconteceu agora é normal, né? É normal Tem dias que eu não tô pra gravar vídeo assim E aí eu tenho que me entender também, né? Me conhecer e saber que É melhor gravar amanhã esse vídeo Eu tô frustrada, poxa Porque eu me arrumei Mas a gente tá gravando agora O vlog, ó Pra vocês Mostrando a realidade A realidade é isso Ai, gente Que raiva Eu queria muito gravar esse vídeo logo hoje E o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que sair Agora Quer dizer Falta 15 minutos Eu vou aproveitar pra descansar um pouquinho Porque Gente Eu tô muito feliz Porque hoje eu vou no dentista Finalmente eu achei Um dentista pra eu ir aqui em Taubaté Que por sinal Foram vocês que me indicaram muito Lá no Instagram Então eu marquei um horário pra hoje E aí eu vou tirar o meu aparelho Que isso? Roltando aí Então pega Que horror Hoje eu vou tirar o aparelho Fazer uma limpeza nos meus dentes E aí eu vou ver Se eu continuo um tratamento Com aquele aparelho invisível Que é a plaquinha que coloca assim Eu vou fazer um orçamento Que eu não sei quanto custa Não sei se é caro Botar aqueles aparelhos invisíveis E eu sei que muitos de vocês Ficam perguntando Desde você usa aparelho Desde quando era adolescente Novinha Não, gente Esse aparelho eu comecei a usar Só que eu tirei Antes de terminar o tratamento E aí Ano retrasado Eu resolvi voltar ao tratamento Não sei Foi esses anos aqui Resolvi voltar ao tratamento Por isso que eu botei o aparelho de novo Só que agora eu vou tirar Sem terminar o tratamento também Mas aí eu vou mudar Para o aparelho invisível Para tirar esses ferros Gente, eu estou odiando esses ferros Eu não gosto desses ferros Vocês até percebem lá no Instagram Que eu nem posto fotos sorrindo Mostrando os dentes Porque eu não gosto desse aparelho Mas aí hoje eu decidi tirar Vou tirar E aí eu vou mostrar para vocês Depois como é que eu vou ficar Sem o aparelho, gente Eu estou muito empolgada Pelo menos isso está me ajudando A esquecer Que eu não consegui gravar o vídeo Que eu ia gravar hoje Quando eu tirar esse aparelho Meu irmão Eu vou até fazer fotos Para o Instagram sorrindo assim E a única coisa Que falta Nesses meus dentes Aqui, gente É uma brecha Que eu tenho aqui do lado Eu tenho uma brecha Que tem que fechar E arrumar uns dentes Lá atrás Que estão assim Para fora, sabe? Eles tem que descer assim É só isso que falta E aí eu vou lá agora Não vou levar a câmera, tá gente? Porque eu nem conheço Lá o consultório Mas aí Quando eu voltar Eu mostro para vocês O meu sorriso Eu acho que quando eu tirar O aparelho Eu vou ficar com carinha Mais de adulto Eu acho Porque esse aparelho Dá uma cara que eu tenho 17 anos Eu estou muito empolgada, mano Será que eu vou me estranhar? Ai, vocês vão me estranhar Eu acho que eu vou ficar Passando a língua assim O tempo todo Ai, meu Deus Eu estou empolgada Já eu volto, gente Com o resultado final Tchau, gente Mais tarde Gente do céu Três horas se passaram Já é noite, ó Cheguei em casa agora Eu estou achando estranho Ai, que estranho Parece que está faltando dente Parece que Gente do céu Oi Tudo bem? Eu acho que vou passar O resto da noite Me olhando no espelho Parece que está faltando Alguma coisa, gente Põe uma tela Quem já tirou o aparelho aí, gente Se tira esse negócio estranho Que eu estou sentindo Não sei se explicar para vocês Vi lá com o dentista Se dava para usar Aquele aparelho invisível, né Como eu falei para vocês Eu vou ter que usar O aparelho mesmo Eu vou ter que usar Umas ligas para puxar A questão dos dentes lá de trás Mas Como esse meu aparelho Era um modelo diferente Do que ele costuma trabalhar Eu pedi para tirar logo Esse aparelho Porque eu queria passar Um tempinho sem o aparelho E aí mês que vem Eu coloco o aparelho de novo Mas ele me falou Que tipo Eu vou passar uns dois meses De aparelho Algo assim Então vai ser bem rápido O tratamento Então, gente Eu vou ficar um tempinho assim Mostrando os meus dentes Eu estou com cara de mais adulto Ou eu fiquei com cara de mais criança, galera? Tá, chega de ficar enrolando Oh my god Você arrombou Controle da TV Gente Olha para onde eu estou agora Resolvi vir para a cozinha Resolvi cozinhar, gente Resolvi fazer um bolo Porque Na minha opinião Fazer bolo é muito terapêutico Sempre que eu estou estressada Eu estou decepcionada Sei lá Eu gosto de cozinhar E não importa Você berra, tá? Não, importa sim Porque no final Eu sempre fico frustrada Eu estou decepcionada Porque hoje o dia não saiu Como eu estava planejando Ai, eu fico muito triste comigo, sabe? Ainda mais quando é algo Que envolve o meu trabalho Eu tinha muito que gravar aquele vídeo hoje Porque farquilho todo dia não é fácil Então eu não posso atrasar a vida Eu não posso deixar faltar vídeos para vocês E eu fiquei triste Porque eu me arrumei Cri a expectativa toda E eu não consegui gravar Porque eu não estava conseguindo falar, velho Ai, agora Eu comecei a ficar triste Por conta disso Estou começando a achar Que eu estou com TPM Tá vendo? Nem tudo é perfeito O bom é que o Matheus Sempre conversa comigo Mas é assim, gente Eu acho que é TPM mesmo O Matheus até falou Que ele acha que é TPM também Ai, eu vi umas bananas aqui estragando Se eu vim fazer um bolo de banana com a veia Ai, eu fico me olhando no espelho Eu estou me achando feia Estou me achando feia Por causa desse dente Que eu estou achando estranho Acredita? Será que está feio mesmo? Ou é só porque eu estou me estranhando? E ai eu pensei em mostrar Nos stories Esses meus novos dentes Mas eu não estou com coragem não Gente, eu estou com vergonha Eu não estou achando bonita Não vou ensinar vocês A fazer esse bolo, tá? Porque lá no meu Instagram Tem a receita desse bolo Então se tu não me segue no Instagram Vai me seguir lá, viu? Esse aqui É o meu Instagram E ai Eu tenho várias receitas aqui, ó Panqueca fit Mingau de banana E aqui está, ó Bolo de banana Aqui tem tudo, ó Eu ensinei tudinho Facílimo, gente E é um bolo fitness maravilhoso E ai, galera Vocês ficaram com saudade de mim, né? Pois é, eu só fui tomar um banho ali rapidinho Quer me ajudar, amor? Quero, amor Eu estou passada, chocada Tu fez uma lasanha Amor, sabe o que significa a palavra sorte? Pois é Sorte Foi o que aconteceu Eu acho que tu sabe cozinhar Só tu está escondendo o tesouro Fala Tu sabe cozinhar, sabe? Amor, eu lembro que na casa dos teus pais Tu fazia arroz Fazia bife Fazia almoço todo dia Não é saber Também tem de uma DR que é igual Tem os que tem, digamos assim, o dom de cozinhar, né? E tem... E sobre saber é outra coisa Porque eu acredito que hoje em dia Qualquer um pode saber cozinhar Você pode pesquisar Você pesquisa no YouTube, no Google Qualquer lugar você vai ter receita Você vai ter... Então você cozinha Se eu pesquisar lá Como fazer um ovo mexido maravilhoso Com tempero, não sei de que Tu está dando muito, amor Vai dar certo Eu já entendi que você cozinha E que você vai cozinhar mais vezes Já entendi A verdade, sabe o quê? É que eu posso até saber Mas não me interessa muito É? É Eu sei Vou limpar a casa também Mas não me interessa Pois é, por isso eu limpo Então essa daí, ó Pode dormir só fora Eu podia dormir sem essa, viu? Pronto, gente Finalizei o bolo Ele está aqui já, ó Para ir para o forno E olha só o que eu comprei, gente Comprei uma forma maior de bolo Porque depois daquele vídeo Do bolo de churros invertido Daquela minha forma pequena Que deu ruim Aquele na receita Vocês assistiram Daquele vídeo, gente? E aí eu vi que eu realmente Estava precisando De uma forma maior de bolo Que eu não tinha, por sinal E aí eu comprei essa Estou estranhando agora Caso vocês se perguntem O que que o Matheus Está fazendo aqui do lado, gente? Ele está lendo o livro Que livro tu está lendo, amor? Os dons e o poder do Espírito Santo Em ação Está gostando? Muito Top? Top demais E aí eu vou aproveitar Esse tempo que o bolo Está assando Para tirar um tempinho Aqui com Deus E eu falei isso No último vlog Que foi pro ar Sobre tirar muito com Deus Fazer um devocional E algumas pessoas Perguntaram Como é que eu faço isso? Olha, não tem tempo De duração Tipo, ah, tem que ser Uma hora, duas horas Meia hora E aí não tem ordem também Do que eu faço primeiro Do que eu faço por último, tá? Mas o que eu faço É o que? Coloco umas músicas Começo a orar Leio a Bíblia Por isso que a Bíblia já está aqui Eu leio a Bíblia Alguns capítulos de algum livro Por exemplo Eu gosto de fazer meta, sabe? Agora eu vou ler Só o livro de Salmos E aí a cada dia Eu leio três capítulos Quatro, cinco Pra quem não tem o hábito De ler a Bíblia, gente Começa pelo Novo Testamento Porque eu acho bem legal Você começar pelos Evangelhos E aí Se você estiver lendo algum livro Você lê também Um pouco do livro Eu sempre gosto De ter uma agenda Se vir alguma mensagem Em minha mente Se surgir uma ideia de uma música Eu já tenho aqui pra escrever, sabe? E aqui eu escrevo também Algumas palavras proféticas Que Deus falou comigo Usou alguém pra falar comigo Eu anoto tudo Com data, tudo Pra eu lembrar Quando essas promessas se cumprirem E do meu lado Eu tenho um violão, gente Porque se Deus me der Uma canção aqui na hora Eu já vou tentando tocar no violão Apesar que eu não toco muito bem Mas eu deixo o violão aqui do lado E é assim, gente Geralmente dura uma hora Geralmente dura meia hora Tudo vai conforme o seu coração Beleza? Acho que vocês entenderam Como é que eu faço o meu momento com Deus E eu não posso esquecer do bolo Também que tá ali no forno Mas é ok Depois eu volto, gente Olha como é que tá o bolo, gente Eu pirei já Tirei da forma Ficou bonitinho, hein? Como a forma é muito grande O bolo não ficou tão alto, né? E aí pra jantar Pedimos delivery Porque não tinha o que jantar E eu queria comer algo forte Eu não queria só jantar bolo, né? Então eu vou comer E depois comer o bolo, entendeu? Matheus tá ali no quarto Conversando com a mãe dele E aí tá aqui A minha comidinha Pra quem falou Que eu sou chata Porque eu que decido a comida do Matheus Se enganou, tá, bebê? Porque hoje Olha o que o Matheus pediu pra ele Uma vergonha E eu não gosto de comer Essas besteiras, assim, sabe? De sanduíche Eu não acho natural Mas os sanduíches que são Artesanais Nossa, eu amo Meu Deus do céu Eu pedi uma comida chinesa Japonesa Eu não sei a diferença É tipo um temaki Filadélfia Só que dentro desse pote E sem água, sabe? É salmão Arroz Repolho Creme cheese Cara, esse aqui eu amo demais Por Deus do céu Comer, amor Fala com a mamãe aqui Fala com a mamãe, é? Fala com a mamãe aqui, ó Vem cá Fala com a mamãe Tu quer baixar no vídeo, avô? Basta a mamãe no vídeo Sogra Oi Dá um oi pro vídeo? Fala aí, fala aí Fala oi Seguidores da família Ai meu Deus Ai meu Deus Fala com os seguidores Da Deise agora, viu? Minha cunhada agora, Jorge Fala um oi aí pra eles Acabou? Tá com vergonha agora? Ixi, ficou com vergonha Não acredito não, Ana Ô pai Ah, pai de Deus Gente, vou me despedir de vocês aqui Porque eu preciso descansar Relaxar um pouquinho Assistir uns doramas, né amor? Com certeza Atenção que deu a iniciativa, mano É, eu tô precisando de relaxar a mente hoje, né? Ele botou ali na televisão o dorama que eu tô assistindo O Rei Eterno Caraca, amor Tu tá aprendendo a lidar comigo, né? Nesses dias difíceis assim Eu acho que você tá entrando na TPM Será? Eu acho que você tá na TPM Ah, não Hoje ela olhou pro sofá assim O sofá tava arrumadinho Tudo no seu devido lugar Olha aí, começou Daí ela olhou pro sofá assim e falou Amor, tá bagunçado A casa toda tá bagunçada Aí eu falei Amor, me diz o que que tá bagunçado no sofá O que que tá bagunçado na estante A casa tá limpa O quarto tá todo arrumadinho O que que tá bagunçado? Daí ela ficou Bugou Mano, eu juro que eu olhei assim A casa me incomodou Aí eu já pensei logo TPM Na hora Não, será que é, meu Deus? Com certeza Poxa, eu tenho que ser organizada, gente Porque eu não tenho um calendário bonitinho, sabe? De TPM, essas coisas Eu nunca sei essa também Tu tinha, né? Eu tinha, eu parei Tu deixou de mão, verdade Eu espero que vocês tenham gostado De passar esse dia com a gente, né, moça? Apesar que não foi um dia tão emocionante Um dia Foi real, né, amor? A realidade é isso aqui Foi realidade, exatamente Eu até pensei em parar de gravar esse vlog Porque eu tava achando chato Gravar esse vlog pra vocês Eu pensei que vocês iam achar um saco Quer dizer, eu tô achando ainda Mas eu vou deixar esse vlog Só pra mostrar realmente a realidade Como é que é Que nem sempre são flores, né, amor? É verdade E é isso aí, gente Eu vou assistir meu dorama aqui Vou despedir de vocês Um beijo Um beijo Que Deus abençoe a vida de vocês Tchau, gente Tamo junto Oi, gente Bom dia pra vocês também Ai, meu Deus Onde é uma cachorrinha? O café já tá aqui na garrafa Catarina O que que tá fazendo? Ô, tadinha Vem cá, nenirinho Vem cá Saber? Eu durmo no sofá Ainda põe o Netflix Pra ficar assistindo aí de boa Eu desligo a internet Lá no cabo assim, ó Te amo, minha vida Também te amo